Música Terça-feira, 20 de setembro, o Café em Foco faz uma edição extra, exatamente por conta do clima. A gente tem acompanhado aí os cafeicultores que já sofreram com as geadas e agora sofrem com as chuvas de granizo. Aqui no sul de Minas, Alpinópolis, Nova Resende, São Pedro da União tiveram chuvas muito fortes na segunda-feira e durante a madrugada de segunda para terça-feira, chegando até perdas de 100%. No bairro da Petúnia, em Nova Resende, os produtores estão chocados e ainda sem saber muito bem o que fazer, porque a chuva foi tão forte, as pedras foram tão grandes, a pedra de granizo que caiu lá, que destruiu o caule dos cafés. Esses cafés aí de 8, 10 anos tiveram destruição total ou parcial dos caules, ou seja, mesmo que se faça a poda por baixo, aquela poda bem baixa, vai demorar aí 4, 5 anos para recuperação até esses cafés voltarem a produzir. A florada dos cafés que tiveram, foram atingidos um pouco menos, também está comprometida. A geada já havia feito aí a queima de parte dos brotos, das folhas e até comprometendo certos botões e agora comprometimento total. Então há aí um momento de apreensão no sul de Minas e claro que isso reflete no mercado. A gente sabe que já 96% da colheita foi feita na nossa região, mas há ainda o café de varreção, há muita expectativa ainda quanto em relação ao preço e a qualidade desses cafés que vão chegar aí no mercado. Essa semana começa aí a Semana Internacional da Café e Cultura, onde a gente tem aí os concursos, cafés de Muzambi estão participando, 4 produtores vão para a sala de camping, aquela sala onde se experimenta. Quem vai tomar esses cafés são os principais juízes do mundo que estão em Belo Horizonte. E é importante também a gente perceber que a safra 2017-2018 tem aí uma incógnita, uma pergunta no ar, como que vai ser essa safra? Se a gente está tendo problemas com o estoque de passagem de 2016-2017, como será 2017-2018? Esse início de mercado, então a gente abre o mercado em Nova York com 4,40, o café para setembro, vendendo a futura. Então aí sinaliza uma alta da produção, a gente deve ter uma semana de preços positivos, até porque o mercado físico está muito aquecido. A gente tem conversado com as corretoras aí nas últimas duas semanas, tem tido uma corrida dos produtores para vender e a gente sabe que esse preço vai aumentar. Com a chegada dos resultados dos concursos, tende a chegar no mercado, cafés especiais de micro lotes e lotes a preço um pouco acima do mercado, chegando aí a 2, 3 mil reais a expectativa desse ano, já que alguns lotes, Poços de Caldas, Muzambinho e a própria Emater, a BSA estão com os concursos abertos, estão com uma expectativa muito grande com relação à qualidade. Na nossa região, os armazéns estão aí tentando fazer compra antecipada, inclusive dos leilões da Conab, para cumprir os compromissos com os contratos externos. Lembrando que a gente lamenta esse momento aí do produtor, principalmente de Nova Resende, ali do bairro da Petúnia, que estão hoje contando os prejuízos, nós nos solidarizamos neste momento. É preciso olhar com mais carinho, é preciso se ter um cuidado maior e que os nossos dirigentes, principalmente ligado ao MAPA, ao Ministério da Agricultura, repense o seguro agrícola e o seguro de safra. É por hoje, é isso. A gente volta direto de Belo Horizonte com as informações da Semana Internacional da Cafeicultura. MAPA 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 Legenda por Sônia Ruberti